Séculos após séculos, São Luís se mantém berço de artes que se encontram na poesia. A poesia é subjetiva, está em todos os lugares da capital maranhense e vai além dos versos. É uma cidade que inspira muito, a poesia é inspiração. Então, normalmente a gente pensa na poesia escrita e a gente tem grandes nomes da poesia, como o Bandeira Tribuse, como o Ferreira Goulart, mas a gente também tem muitos músicos e a letra da música é uma poesia. A gente tem essa beleza histórica que é poesia em imagem e que inspira a fotografia. E tantas outras artes são inspiradas pela poesia, a chamada poesia do olhar de São Luís. É que a poesia não está nas coisas, está nos sentidos mais humanos. No ato de contemplar e perceber que a poesia pode estar em nós, ela simplesmente nasce e se despertar o poeta também o salva. A poesia é uma grande representação da alma e dos sentimentos, eu diria. Por exemplo, quando o Fernando Pessoa fala no poema Autopsicografia que o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Ali ele fala não que o poeta é um dissimulado, ele fala que o poeta tem o poder de pegar suas emoções e transpor em palavras, justamente para externar, para não ficar preso em si. E realmente é uma boa válvula de escape, um bom alívio. Aos dez anos, a alma do Lucas foi incendiada pela poesia, se tornou um meta de vida. Aos dezesseis, ele se prepara para lançar o primeiro livro. A minha inspiração para o nome do meu livro vai ser, é o poema do Contra, de Mário Quintana, que é todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. A poesia é visual para o João, e aos poucos toma conta dos muros. O que era feio, desgastado pelo tempo, ganha cores. Nossa, a poesia, para mim, está em todo lugar, né? E a cidade é esse lugar que tem muita poesia. Como artista visual, o meu olhar vai buscando isso, os meus sentidos, na verdade, né? Sempre busco visualmente, ou então pelas pessoas, né? Ver como é que elas estão reagindo, principalmente ao meu trabalho, já que eu trabalho com intervenção urbana também, né? De levar um pouco mais desse meu olhar poético também, né? Para as pessoas. O trabalho do João é coletivo. Revive a cidade. Eu trabalho com palavras e trabalho com imagem. Então a poesia pode ser de diversas formas, né? Não só a literatura escrita. Não importa o estilo. A poesia está na cidade. Se revela nos livros, nas falas, nas lutas. Se revela nos olhares. Se revela nas imagens captadas pelos fotógrafos. Se revela no pôr do sol. Na arte de quem vive os amores e as dores de uma cidade poeticamente dividida entre um passado romântico e as verdades do presente. A casa agora é só fuligem e cheiro de fumaça. E o que mais queimou foi o amor. Acabou. Na vida da linda Evânia Martins, a poesia tem função transformadora. Fora dos trilhos, novo livro da poeta traz em versos as dores reveladas por mulheres vítimas de violência. A arte e a poesia, elas podem ir em muita coisa no mundo. Elas nos convocam para lutar contra a opressão. Elas fazem com que a gente tenha novos sonhos, com que a gente crie novos mundos, né? Então, na minha poesia é muito importante eu estar falando sobre o mundo no qual eu circulo, sobre o mundo no qual eu vivo, na cidade, né? Onde eu transito, com as pessoas com as quais eu me encontro. A poesia é tão viva que inspira. Quando a gente escreve, quando a gente se coloca no mundo através da arte, a gente torna possível que outras pessoas, né? Que outras mulheres, que outros homens também se coloquem dessa forma. A gente mostra que a arte, ela está aberta para ouvir, né? Está aberta como um canal, como uma fonte de expressão. O meu povo colhendo as pelejas de uma sociedade escravista. E tu pode fazer a conta que dá. Dá mais de três séculos e me dá vontade de chorar. E as manda de cabelo na prancha porque aprendeu desde criança o crespo adiar. Na trajetória da Débora, a poesia é quase cantada e traz a força das vivências que ela teve. A poesia é resistência e alerta de uma mulher negra que se descobriu artista e poeta depois dos 23 anos. As pessoas não falam sobre as mulheres negras. A gente tem isso de 30 anos para cá. Que a gente tem o quê? Pinturas, que a gente tem mulheres negras fazendo grafite, que a gente tem mulheres negras no teatro, que a gente tem mulheres negras no cinema. Mas isso é muito recente. É a contar de todos esses anos que nós existimos no mundo enquanto pessoa, né? É sim. A poesia é construção. Sob novos olhares, estilos e funções, ela se revela cotidianamente na cidade, berço dos poetas, na capital dos versos e dos sentimentos diversos.